Fala pessoal, eu sou o Lucas, canal Perdidos Nessa E hoje a gente tá aqui em Tropeia e vamos trazer vocês pra conhecer Algumas praias, alguns passeios muito da hora aqui Então fica com a gente até no fim Não esquece de deixar já o like E acompanha a gente nessa aventura aí Vamos lá? E agora vamos fazer uma das coisas mais interessantes, melhores daqui de Tropeia Que é o passeio de barco A gente já fez um passeio pra Capo Vaticano de excursão Que tinham, sei lá, umas 25 pessoas, 30, sei lá, não sei exatamente Que custou 40 euros por pessoa e foi muito legal Capo Vaticano é maravilhoso, a gente super recomenda Então segue o vídeo aí Tudo muito lindo, mas é óbvio que o sol tinha que subir na hora de um passeio Fechou o tempo, nada Olha aí Agora teve uma parada aqui, ó, no meio do mar Olha que delícia Tá muito bonito mesmo, tanto do lado Olha que Só que a gente não conseguiu pegar o óculos de snorkel A gente vai entrar, pra gente poder fazer o óculos Acabou e a gente estejou Estamos chegando agora no Capo Vaticano, na Praia do Pão Gente, chegamos aqui, a hora que a gente vai pular na água Olha a gente, coisa linda Vamos pegar já as macerazinhas Pra mim ir pra você E agora a gente vai fazer um outro passeio Que vai ser muito legal Estamos atravessando pelo pé inteiro Uma hora caminhando de nosso apartamento até o lugar Pra pegar o nosso barco Bora! Bora lá E pra chegar lá não é nada fácil Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Caminha, caminha, caminha Valorizem nosso conteúdo Porque aqui a gente leva todas as coisas, todos os equipamentos pra gravar pra vocês É verdade Já deixa o like aí porque cansa levar essas coisas, hein galera Vamos gravar E ali está o Porto de Tropeia Ali que sai a maioria dos passeios Inclusive esse que a gente comentou de Capo Vaticano Só que o barco que nós vamos pegar Ele fica pra lá do Porto Então na praia de lá Que a gente ainda nem conheceu Nessa praia aqui depois do Porto tem uns barzinhos delícia Olha aqui, bem rústico O Lucas foi ali pegar um aperal espírito Cinca é um aperal aqui Enquanto lá em Tropeia a gente está pagando oito, dez, doze Chegamos aqui O mar não está muito bonito hoje, infelizmente Por conta do tempo, tal, o sol Que acho que o jeito que está batendo, enfim, não sei Vamos ver agora Como que vai ser A gente alugou um barco só pra gente Quem é o motorista? A gente! Meu Deus A gente não viajou de um barco A gente está nervosos Prazer, Capitão Lucas Mas acho que vai ser um vídeo bem engraçado aqui no YouTube A gente vai aprender junto com vocês Vamos lá! Pessoal, aqui a gente está no norte da Calabria, né? Então pra cima de Tropeia Que a gente ainda não tinha conhecido É muito lindo É muito natureza Assim, ó Não tem muita construção e tal Está sendo o máximo Ó, pessoal Estamos aqui no meio do mar Fala, pessoal! E o Capitão Lucas vai ensinar vocês a dirigir um barco É, ué Vocês querem aprender? Vamos ensinar aí pra vocês Fala aí Ó, esse barco ele é bem simples, tá? Aí basicamente vai pra frente, vai pra trás, tá? A gente tem o neutro F de front R de rear Sei lá É ré em inglês Ré Apertou aqui, aqui tem um botãozinho, ó Apertou pra trás, ó Ele começa a ir pra trás Daí ele dá ré Isso Daí quanto mais você aperta pra trás Mais sai de lado É rápido Enfim, não vou dar muita ré Porque foguete não tem ré Vamos lá Ó, jogar no neutro pra vocês Volantezinho igual de carro, tá? Não tem nenhum segredo, nada Jogar pra frente, né? Vamos lá A gente quer ir lá pra aquela direção A gente quer ir mais pro sul agora Queremos chegar em Capitão de Cana GPS não pega aqui Brincadeira Mas não tem rota A gente tem uma regra aqui Que é dirigir a 300 metros da praia Que aqui costuma ter bastante pedras pra lá Então pra não bater o motor e tudo, né? A gente quer pra lá Mas isso aí, jogamos pra frente Já estamos andando pra frente Comecei a ir mais forte Vai mais rápido, ó E essa foi a aulinha pra vocês Como dirigir um barco Um barco fácil, sem licença É assim, gente Só dirigir E nós, que não somos bestas nem nada Trouxemos aqui um piquenique Um vinhozinho Salaminho Queijinho Uh, turbulência Franguinho E salgadinho Olha que chique Brinca com nós Brinca Paramos aqui agora Nossa barquinho Fizemos um pouco do nosso piquenique A Fer já tá lá nadando Delícia A gente comprou um álcool novo Pra poder enxergar o fundo do mar É Muito lindo Tá com o álcool novo a Fer Olha lá, gente Um álcool bem bonito A gente comprou aqui mesmo A gente pagou acho que 13 euros A Fer gostou, já provou Que o mar tá espetacular também O céu não tá tão bonito hoje Não sei se dá pra ver Mas o mar tá lindo Acabou o nosso passeio de barco No final das contas Ficou 140 euros Olha, deu um desconto 4 horas de passeio A gente achou que foi um valor bem bom Ela deu um desconto Por a gente ser brasileiro Olha que legal Ficou a gasolina Sim, ficou esse valor Porque a gente teve que pagar a gasolina Senão seria bem menos Enfim Foi muito legal Vale a pena É gostoso Mas Pra quem tem muito medo Daí eu já nem recomendo A gente ficou com medo Não fomos pra Capo Vaticano Por medo de dar alguma cagada De bater o barco em Recife Em coral É... O Capo Vaticano Do nada Ele tem uns corais lá perto Sei lá, gente Do nada o cara tá ali lavando o pé dele num buraco Que ele achou uma torneira Enfim, continuando Então se você tem muito medo Daí nem aconselho a alugar Porque realmente Deu muito medo já na gente Deu medo A gente não foi pra Capo Vaticano Porque... Além disso... Tinha umas rochas ali A gente ficou com medo de bater Por quê? Porque se bater o barco Ou acontecer qualquer coisa Você vai ter que pagar A brasileira falou De um pessoal que bateu Nas rochas E pagou 1.800 euros Ela deixou um medinho também na gente Então assim Se tiver muito medo Já nem vai Mas vale muito a pena É gostoso Você tem maior liberdade Você pode ir onde você quiser E se for ver Não custa tão caro Porque cabe 6 pessoas Dentro desse barco Então você imagina Dividir 145 por 6 Não fica tão caro, né? Você ali Próprio motorista Vai onde quiser Então é isso Foi bem legal É isso que a gente tem pra falar Sobre o passeio de barco Quando você é o motorista E mais um detalhe Que a gente lembrou agora É em questão da âncora Tipo, a âncora Ela é muito pequenininha Muito leve Então ela não segura o barco O barco vai andando Não dá pra você confiar E deixar o barco ali E sair nadando Pra lá e pra cá Tem que ficar sempre de olho Mas também, né, gente? É tranquilo Hoje o mar tava leve Então foi tranquilo Mas, por exemplo Você pensa num dia Que o mar tá mexido mais Sai os dois do barco O barco vai indo Você tem que nadar Pra pegar o barco Mas é tranquilo Deu tudo certo Deu tudo certo Eu recomendaria Eu também Estamos aqui subindo O Morro do Dendê De novo O Centrinho Estamos aqui no centro Que a gente vai pegar Mais uma comidinha aqui Que é muito famosa Que vocês vão ver Tem um lugar bem legal aqui Que inclusive é uma boa opção Pra quem quer economizar Não quer ficar nas barracas Lá da praia Que são um pouco mais caras Sobe o centrinho Pega o negócio Desce e come na praia Então é também uma boa opção E é isso que a gente tá fazendo Vamos lá Bora lá O lugarzinho é esse aqui Rusty Ico Ele tem gente Coxinha Coxinha Encontramos coxinha na Itália Brincadeira Tem o formato de coxinha Mas na verdade é arancinho Então tem vários sabores Inclusive a gente já experimentou Esse daqui Que é a Ginidugel Que é muito famoso aqui E é muito apimentado A gente não curtiu Mas pra quem gosta Vale experimentar A gente provou o presunto Que a gente gostou Acho que foi esse aqui É Muito delícia Então vamos lá pegar Vamos ver como que é Tem também de outra coisa Muito famosa Que é a cebola de tropé É uma cebola roxa Como eu não gosto de cebola Eu não experimentei também Mas fica a dica também Já pegamos Cada um custa R$2,50 Então tipo Não é baratinho Mas também é um valor ok E é gostoso É bem gostoso A gente vai comer Pra vocês darem uma olhada Mas lá na praia Né gente Por favor Muito bom Estamos descendo de novo Pra praia A gente vai comer E aproveitar o dia Lá na praia Bora Paramos aqui no mercadinho Tem um mini mercado Bem aqui na ponta Da escada A água foi R$1,50 R$3,50 A perol E R$2,00 A cerveja Ó Aqui tá a escada Pra descer pra praia E o mini mercado Tá bem ali ó Mini market Olha o visual Olha esse visual Vamos lá Vamos lá Que não é brincadeira Isso aqui não Ninguém tá de brincadeira aqui Ai que lindo Olha que paraíso É um paraíso aqui gente Vamos lá conhecer as praias E voltamos pra praia Estamos aqui E agora a gente vai mostrar A praia pra vocês Está lotada Vamos tentar achar um lugar Pra sentar Tá O único lugar com sombra Que encontramos é ali É aqui nessa pedra Bem lá em cima É uma caverna Então vai ser aqui mesmo E vai dar pra ver A praia Olha que lindo Boa opção Vamos começar com esse arancine aqui Que não sei do que que é Mas mordendo eu conto pra vocês Ó gente Parece uma bolinha de queijo Uma coxinha Vamos ver o que que é Quatro queijo O arancine Ele tem um recheio Ele é tipo uma coxinha Só que ele tem arroz dentro Então ele é um empanadinho De um arroz Com recheio dentro Isso aqui ó gente Agora eu também vou provar Que eu também mereço né Hummm Mamma mia Isso aqui é muito muito bom Experimentem Bolinho de risoto Recheado com o que você escolheu Então essa praia aqui Ela é a mais Que eles falam pública Por conta que só tem um lido Que é lá no final Que daí você consegue alugar Espreguiçadeira e tudo Você consegue por seu guarda-sol próprio né Você tem espaço pra isso As outras é bem difícil É exatamente Essa daqui Vocês podem ver Tudo o guarda-sol do povo Ou tá só de toalha Sem guarda-sol Enfim Do lado de lá da ilha né Da igreja e a ilha que eles falam Tem como essas praias Que dizem que é particular Você pode ir lá Achar um cantinho Que não seja No quadrado fechado Com onde estão os lidos E colocar as suas coisas lá também Sem problemas Só que ela é mais De pedra mais grossa A gente vai tentar ir lá Mostrar pra vocês Então o que a gente mais gostou Foi essa aqui mesmo Do centrão Do povão Ela é muito muito bonita Não que as outras não sejam Também são Mas aparentemente Parece que essa daqui É um pouquinho mais bonita A cor da água Mas nem sabemos se é Exatamente isso Porque depende muito do dia Né gente Tem dia que o mar tá mexido Dia que o mar tá melhor Enfim Esses detalhezinhos Que a gente não tem como Saber assim Por conta da natureza Né Então é basicamente isso Mas tudo aqui é lindo Aqui é muito bonito Tenho certeza Que quem vier Vai gostar Inclusive a gente achou Que não tinha Que Pedalinho pra alugar Mas a gente acabou De ver que tem A gente vai lá ver o preço Ó O pessoal Estaciona os carros Aqui mesmo E daí paga estacionamento Tem umas maquininhas Pra lá tem uma máquina Você tem que pagar O estacionamento Pra deixar aqui Mas sinceramente A gente não aconselha Que alugue carro Alugue nada não Porque aqui é bem tranquilo De andar a pé É um lugar muito pequeno A não ser Que você queira sair Daqui de trofé Se você quiser ir pra Capo Vaticano de carro Por exemplo Quiser ir pro norte Enfim Daí ó Que precisa Que precisa do carro Né Por conta que Não dá pra ir a pé Não tem transporte público Somente trem Que não para Em todas as cidadezinhas Aqui né Então daí sim Mas se você quiser Ficar por aqui Por trofé Só fazer os passeios de barco Para as cidades Aqui do lado Super recomendo Você pode não ter o carro Pra ir pra cá Capo Vaticano Mas você vai Do passeio de barco Que é uma delícia Você conhece a parte Que importa Que é a água lá Tudo né Você mergulha É uma delícia Vale super pena Sim é isso aí E também tem Para as ilhas Eólias Que a gente também Vai fazer E vai pôr aqui Pra vocês Enfim Bora lá Vamos ver quanto custa o pedalinho Descobriu quanto custa? Quinzão Quinze euros Uma hora Achei o preço bom Bora pedalar E como chama pedalinho Em italiano? Pedalão Pedalão Ou é pedalo Ou é pedalão Bora andar de pedalinho Então Olha aqui onde controla gente Pra ir pra um lado e pro outro Uma marcha Uma marcha Tipo uma vela Sei lá Da hora Que lindo Olha a cor Desta água Brasil Socorro Estamos chegando Vou vir aqui Daqui Que mágico Que mágico Parece que eu tô Nunca tinha entrado Numa caverna Estou até emocionada Que lindo Ainda mais uma caverna Com esse visual Nossa Não sei se dá pra ver Mas a cor do mar É sensacional Muito lindo Tudo aqui é lindo Nosso pedalinho E olha isso Que grandiosidade Surreal Vocês tem que vir aqui Vocês tem que vir Ou nadando Ou de pedalinho Do que vocês quiserem Mas venham pra cá Olha Olha esse imensidão Olha esse mar de fundo Também viram uma praia Entraça privada Que tá cheia de gente Mas Super legal Vocês tem que vir Saindo da Gruta Azul Coisa linda Olha a cor Deste Mar Vocês já estão cansados De me ouvir Falar a mesma coisa Mas é que eu não aguento Gente Eu tô apaixonada Tô incrédula Tchau Gruta Azul Coisa maravilhosa Eu não sei se a GoPro Ela tá pegando Mas tem muito peixinho aqui Muito, muito lindo Eu vou primeiro Porque o Lucas Tá com medinho Medroso Nossa Olha isso aqui Será que dá pra ver? Nossa Quanto peixe Que lindo E agora Melhor do que tudo Que vocês viram até agora Ui É mergulhar junto comigo Aqui nesse mar Maravilhoso Estão preparados? Vamos lá Música 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 Dá pra pensar que a gente tá no meio do mar com um pedalinho, com essa água azulzinha, que sonho! E tipo, 15 euros, a gente tá até pensando em pegar mais uma horinha. Que delícia que é! Olha aqui, um dos passeios que tem, que esse barco aqui tem um fundo transparente, que você consegue ver, mas eu não acho meio nada a ver, mas é gostoso pular. E aqui é o único lindo dessa praia que a gente tinha falado pra vocês, ó. Tá vendo todas essas cadeiras aí, azul e verde? É isso aí, e é bem aqui no meio, que devolve e pega o pedalinho. É muito gostoso. Ai, que sensação boa. Tem gente que vem nadando, ó. Se tiver fôlego, não precisa nem de pedalinho. Gente, recomendadíssimo. Mais barato que o passeio, óbvio que o passeio para em vários lugares. Enfim, é... Vai pra cá, pro Vaticano, lá, lá, lá. Mas esse pedalinho é quinzão, sabe? E dá pra ir mais pessoas, não é só dois. Então, tipo, vale a pena demais. Pedala, dá pra ir na gruta, quem não quer ir nadando, e... E pular ali no meio do mar, né? Pular no meio do mar, tipo... Sem condições. Muito, muito bom. Eu havia comentado com vocês aqui, ó. É aqui que paga o estacionamento do... Nossa, quanta gente. Da rua. Da rua, ó. Tá vendo? Esses carros que estão aqui, é naquela maquininha que aquele moço tava mexendo. Você tem que pôr o negócio ali, ó, em cima do carro, ó. Ó, o papelzinho. Agora são quatro da tarde, então agora tem mais sombra, ó. Bem mais espaço pra conseguir ficar na sombra e na areia. Bem bom. Deixa eu ficar aqui, então, de novo, nesse cantinho. Mas agora na parte da areia aqui, ó. Recapitulando, então, aqui tá a Isola Maria, lá, é... Santa Maria da Ilha. Do outro lado é a praia que a gente tava, a Praia Pública. Do lado de cá dela tem o estacionamento. E essa outra praia aqui que a gente falou que eles falam, né? Mais praia particular, porque tem muito Lido aqui. Desse lado aqui é bem gostoso, que tem tipo um calçadão beira-mar mesmo. A gente vai pela praia nesse pedaço porque ali não tem... Aqui no começo ainda não tem o calçadão, ali tá barrando. Mas mais pra lá tem, então, bora pra lá. Ó, tá vendo? Tem um povo que coloca os deles mesmo, né? Sem ser o do Lido. Mas as do Lido estão tudo aqui, ó. Então, tipo, pode se sobrar espaço, ó. Como sobrou espaço entre o Lido do branco e esse Lido azul, o pessoal colocou aqui. Então é aqui, gente, ó. O sol já tá descendo, então a cor do mar vai sumindo, né? Mas aqui também é muito bonito. Só que foi o que eu falei pra vocês, ó. A pedra aqui é bem mais grossa. Então dói mais o pé. A gente achou que só tinha aqui pra alugar o pedalinho, o pedal, o kayak e tal. Aqui tem até banana, gente. Mas aqui o pedalinho é mais caro que lá. Lá é 15, aqui é 20. E a banana é 15 por pessoa. E ali está o camping, né? Olha quantos motorhomes com essa vista maravilhosa de todos os dias. Aqui na frente do camping fica um espaço vago, sem Lido, sem nada. O pessoal também coloca os guarda-sol, tudo. Então, na verdade, a gente falou besteira. Essa praia aqui, logo depois, não tem o calçadão. Depois você vai passar por essa pedra, esse montão aqui de pedra. Isso aqui deve ser já outro nome de praia, que eu não sei qual é o nome. Aqui sim tem o calçadão. Então aqui, ó. Parece que é perbido e tal, mas você passa aqui do ladinho. Vem. E é isso aqui, ó. Entendeu? Você pode caminhar aqui, beirando a praia. Mas aqui pro final da praia é um pouco mais barato, ó. Um ombrelô, né? Um guarda-sol e duas cadeiras, 25. Mas mais pra lá é em torno de 30, 40. Depende do lugar que for pegar. Resolvemos vir aqui nesta última barraca da praia. Blanca Beach. Porque são os cães fiéis. É... A gente vai ver se eles estão tendo happy hour, alguma coisa. Comprar bebida e ganhar aperitivo. Vamos ver. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim, pessoal. De mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que ainda vai ter mais vídeo aqui de tropeia. E já postamos mais vídeo também. Então é isso aí. E tudo lá. Até a próxima. Beijinho do sul. Ah, e não esquece o like. Deixa o seu comentário. Qualquer dúvida a gente tá respondendo aqui. Ou no Instagram. Também chama a gente lá. A gente tá lá pra ajudar. Se inscreve. Deixa o like. Ativa o sininho. E... Até a próxima. Até a próxima.